A primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre a condição do Estado. Por que esse debate tem ganhado força nesse momento? Porque nós sabemos que a condição financeira do Estado de Minas Gerais, ela melhorou e melhorou muito. Para quem está nos assistindo ter uma ideia, esse ano a Secretaria da Fazenda já arrecadou mais de 10 bilhões de reais a mais que no mesmo período do ano passado. Dá para pagar à vista com o pé nas costas. Não paga porque não quer, porque é política desse governo maltratar o servidor. Acho que eles têm até gosto com isso. Porque o governo, ele tenta nos puxar para uma arena do discurso partidário de governo, mas tem quase 2 mil pessoas que adquiriram o direito de férias-prêmio no governo dele que ele não pagou. Uma coisa, e é importante que fique claro, é a chamada contingência. Eu não consigo pagar em dia, então por isso eu parcelo. Eu não consigo quitar as férias-prêmios porque eu não tenho dinheiro em caixa. Isso se chama contingência. Quando eu tenho o dinheiro disponível e não faço, isso se chama opção. Pois bem, o que foi vendido? Foi a folha. A folha é de quem? É do servidor. A folha não é do Estado. A folha é do servidor público. O que eu vim aqui, eu só estou esperando, eu acho até que nós vamos ter uma grata surpresa que o Luiz Cláudio vai chegar e vai dizer, olha, nós vamos pegar 20%, 20% desse valor que é do servidor e devolver para o servidor. E continuamos na fila esperando pelo pagamento e rezando para que a morte não chegue primeiro que o reconhecimento e o pagamento do direito às férias-prêmios dos servidores que estão aguardando que o Estado cumpra com a legislação e faça o pagamento de um direito, de um direito, e eu vou repetir, de um direito. São dinheiros que são esperados para acertar dívidas, são dinheiros que são esperados para acertar questões de saúde, são dinheiros que são esperados para que as pessoas possam ter o mínimo de conforto depois de ter tido uma vida inteira dedicada ao serviço público. Obrigado.